Boa noite, pais de família do Brasil. Protejam seus filhos porque o super-homem vem aí. O super-homem vem aí para enfrentar as máscaras do terror imperialista, do terror tecnológico. É preciso usar as máscaras da macumba brasileira. É o artesanato contra a tecnologia. Realmente, Severino, esse é o Severino. Tira a máscara, Severino. É o Severino outra vez aqui. O sertanejo é, antes de tudo, um forte. Não tem o raquitismo exaustivo dos mestiços neurastênicos do litoral. Euclides da Cunha nos sertões. Bote essa máscara aqui do Drácula. Vamos falar de cultura. Se você já teve algum contato com a história do cinema, muito provavelmente você já ouviu falar no Cinema Novo. Isso porque esse possivelmente é o movimento mais importante do nosso cinema. E se não o mais importante, com certeza o mais discutido e estudado. O Cinema Novo foi um movimento no cinema nacional que surgiu nos anos 60 e 70, vindo de uma forte influência do neorrealismo italiano e da novella e vaga francesa. Dois movimentos que mudaram todo o cinema mundial. Isso porque eles traziam uma forte estética social e até jornalística na sua abordagem, fruto de uma juventude revoltada e marcada por um forte espírito revolucionário que buscava produzir filmes transgressores e de maior teor político. No Brasil se vai inaugurar o Cinema Novo pela frase uma câmera na mão e uma ideia na cabeça. Ele mostrava que agora os filmes poderiam seguir uma onda de baixo orçamento, distante dos estúdios e das grandes produtoras, mas mesmo assim trazer um poderoso discurso vindo dos seus realizadores. O que é bastante contracorrente dos andamentos do cinema brasileiro da época, porque ali desde os anos 40 a gente tinha a popularidade absoluta das chanchadas dividindo espaço com os grandes estúdios como a Vera Cruz, cujos filmes o Glauber Rocha vai descrever em revisão crítica do cinema brasileiro como uma visão imperialista da coisa. Na verdade quase tudo era imperialista pro Glauber, mas tudo bem. Mas isso só prova o quanto o cinema novo era efervescente e explosivo, como a personalidade do cineasta. Ele era novo em muitos sentidos, você tinha ali a influência do neorealismo italiano, da nova onda francesa. Isso é claro, inevitavelmente, estava na idade dos realizadores e por consequência em toda a concepção das obras. Pro historiador e crítico Paulo Emílio Salles Gomes, a gente tá falando de uma jovem burguesia intelectual produzindo filmes pra uma jovem burguesia intelectual, de modo que essas obras nunca teriam um impacto na população que elas retratavam. E é engraçado pensar que pouca coisa mudou desde então, mas essa discussão a gente deixa pra outro dia. De qualquer maneira, o precursor e também pontapé inicial do cinema novo foi Rio 40 Graus, filme de 1955 do Nelson Pereira dos Santos. Além de inaugurar as influências neorealistas no Brasil, esse filme contava a história de um jeito único. Ele mostrava a pobreza do morro dividindo espaço com os turistas das praias, discutia desigualdade e cultura sem romantizações ou arquétipos preconceituosos marcantes no Brasil da época. Pra você ter uma ideia, esse filme é tão importante que além de ser um pioneiro, eu digo que ele também é um pontapé porque ele fez com que futuros nomes importantes do cinema novo quisessem se tornar cineastas depois de ver esse filme. Vamos pro Corcovado, poxa. Lá deve estar sim de americano. E o dinheiro do bondinho? Se é pra ler o Corcovado, eu acho melhor ir ao pão de açúcar. Lá a gente pode vender o cartuchinho a dois cruzeiros. Olha só o que você tá falando. Esse cara tem medo até de andar nos tribos do bondinho, vai querer subir lá em cima. Então, era isso. Você tinha uma juventude ambiciosa que, com pouco, queria mudar ou inaugurar todo o cinema brasileiro. Entre eles, além do já citado Nelson Pereira dos Santos e do Glauber Rocha, estavam também o Leon Hirsman, Rui Guerra, Joaquim Pedro de Andrade, Cacá Diex, Anselmo Duarte e mais uma galera foda envolvida. Ao longo dos anos, a gente vai ver o cinema novo se apresentar e ir se transformando no que hoje alguns historiadores dividem em três fases. A primeira fase vai de 1960 a 1964 e busca refletir sobre a miséria do campo e outros temas naturalistas através de uma violência socialmente crítica. É aqui que a gente tem representada a famosa e importante estética da fome. Filmes verdadeiramente dolorosos ao falar da pobreza e denunciar por meio da estética essa situação. Além da fome, a gente também pode dizer que essa é uma estética de violência com significado e a estética também do cinema verdade. Esses filmes são os mais naturalistas e com mais influências neorrealistas do cinema novo. E apesar de denunciar os problemas do campo, em alguns exemplos a gente pode destacar a interação desse meio rural com o meio urbano, numa contraposição de desigualdade no país. Como, por exemplo, O Pagador de Promessas, do Anselmo Duarte, um dos filmes essenciais do cinema nacional, e Barra Vento, do Glauber Rocha, ambos de 1962. Nesses dois exemplos que eu citei, também é possível perceber as temáticas religiosas que essa primeira fase do movimento vem denunciar. Em O Pagador de Promessas, há um forte discurso de intolerância religiosa e outras polêmicas midiáticas e políticas da Igreja Católica, e no próprio Barra Vento, a religião é mostrada como uma força de conformismo à situação de miséria. A abordagem que o Glauber vai repetir de uma maneira diferente em Deus e o Diabo na Terra do Sol, outro representante importantíssimo para essa primeira fase. E nós não vai ficar sozinho porque meu irmão Jesus Cristo mandou um anjo guerreiro com sua lança para cortar a cabeça dos inimigos. Além desses, outros filmes importantes que a gente pode destacar nessa primeira fase são Vidas Secas, do Neo Superior dos Santos, Os Fuzis, do Rio Guerra, e o curta-metragem Maioria Absoluta, do Leon Richman. Contra a sífilis, a dor de barriga e a queda de cabelos, há quem recomende o mesmo remédio, a garrafada. E contra o analfabetismo. As doenças, como os males sociais, têm causas. E é por desconhecê-las que se buscam remédios milagrosos, soluções absurdas. Apenas para escapar à realidade, cujo peso nos obriga. E indo para a segunda fase, aqui a gente já enxerga um teor político mais científico e partidário, dado a instalação do regime militar. Ela vai durar de 64 a 68, e devido ao impacto tanto da ditadura quanto do próprio cinema novo, o ruralismo vai ser substituído por histórias urbanas, sobre a mídia e propriamente sobre o poder político. Alguns enredos já falam sobre jornalistas lidando com censura e jogos de poder, e deputados e presidentes sendo performados por meio de arquétipos populistas e cínicos. Alguns exemplos são o Desafio, do Paulo Sérgio Saraceni, o Bravo Guerreiro, do Gustavo Dow, e o meu favorito, Terra em Trânsito, do Glover Rocha. Com licença dos doutores, seu Jerônimo, faz a política da gente, mas seu Jerônimo não é o povo. O povo sou eu, que tenho sete filhos e não tenho onde morar. A gente nota que a estética da fome já não cabe muito mais aqui. A gente agora está falando de um cinema novo próximo às narrativas da novela e vague, onde você tem jornalistas discutindo sobre política e enredos de pautas trabalhistas e sindicais. A desigualdade social denunciada nessa segunda fase fomenta muito mais aos problemas do Rio de Janeiro do que ao sertão nordestino trazido em primeiro momento. E em exemplo específico disso, a gente ainda pode falar de A Grande Cidade, do Carlos Diegues, e Garota de Ipanema, do Leon Hirschmann. Fica mais perceptível como a popularização do cinema novo levou a filmes mais comerciais e próximos ao circuito que recebiam essas obras. Mas por outro lado você ainda tem o crescimento da censura e em 1968 a instalação definitiva da linha dura no regime militar. O que nos esclarece a terceira fase do movimento, que vai de 1968 a 1972, e traz muitas influências tropicalistas nas histórias. Isso parece até uma revolução da Tropicália, que foi tão manifestante quanto o próprio cinema novo. Aquele realismo agressivo da estética da fome do começo da década quase desaparece nessas produções mais alegóricas. E não só alegórica por uma conveniência, mas por uma necessidade de lidar com a censura no país. O maior exemplo dessa fase com certeza é Macuna Ima, do Joaquim Pedro de Andrade. Ele pega uma história já forte e criticamente nacionalista pra reconstruir muita coisa que atualiza pra aquele contexto. Algo similar com o que o igualmente importante Como Era Gostoso Meu Francês, do Nelson Pereira dos Santos, fez em 1971, já no fim do movimento. Resgatando também todo o simbolismo da antropofagia pra criar paralelas com o imperialismo do Brasil colonial com o Brasil do regime militar. Justamente por essas dificuldades, os cinestas como Glauber Roche e o Rui Guerra saem do país enquanto outros mudam os estilos dos seus filmes. Seja pra obras mais comerciáveis ou pra obras mais marginais. Sobre a marginalidade, eu falo isso porque você pode ouvir falar que o cinema marginal vem logo depois dessa terceira fase. Mas eu particularmente discordo um pouco disso. Pra mim, e isso sou eu, Roger, falando, O cinema marginal e o cinema tropicalista surgem de fontes diferentes, apesar de algumas inevitáveis influências semelhantes. E se a gente for apontar um principal evento que marca o fim desses movimentos, esse acontecimento é a presença da censura. Os filmes políticos e malucos do movimento tiveram que ser deixados de lado. Muitos músicos tropicalistas, por exemplo, foram presos e exilados, o que levantou espaço pra outros tipos de produção artísticas, que se referenciavam às ideias do regime. Mas apesar desse teórico fim, você assim como eu sabe, o cinema novo não morreu de forma nenhuma. Como Glauber ansiava, o movimento trouxe uma identidade cinematográfica do país que tá presente em quase todo filme nacional até hoje. Alguns cinema novistas mesmo voltaram a fazer filmes na década de 80, o que sustenta o que eu tava dizendo sobre a censura. Veja, eles não usam Black Tie, O Homem que Virou Suco, Memórias do Cárcer e A Idade da Terra. Só uma espécie de continuação do legado desses artistas. Veja também a retomada dos anos 90, que traz de volta boa parte do realismo presente na primeira fase do cinema novo. O cinema novo pode ser sim visto como uma inauguração. E por isso, seu nome já diz muita coisa. Como diz o Glauber, o nosso cinema é novo não por causa da nossa idade. O nosso cinema é novo, como pode ser o de Alex Vianney ou o de Humberto Mauro, que nos deu em ganga bruta a nossa raiz mais forte. Nosso cinema é novo porque o homem brasileiro é novo e a problemática do Brasil é nova. Nossa luz é nova e por isso nossos filmes nascem diferentes dos cinemas da Europa. Queremos fazer filmes anti-industriais, queremos fazer filmes de autor, quando o cineasta passa a ser um artista comprometido com os grandes problemas do seu tempo. Queremos filmes de combate na hora do combate e filmes para construir no Brasil um patrimônio cultural. No Brasil, o cinema novo é uma questão de verdade e não de fotografismo. Para nós, a câmera é um olho sobre o mundo, o traveling é um instrumento de conhecimento, a montagem não é demagogia, mas pontuação do nosso ambicioso discurso sobre a realidade humana e social do Brasil. E isso é quase um manifesto. Muito obrigado por ver esse vídeo até o final, eu espero que você tenha gostado. Se sim, você pode curtir o vídeo, se inscrever no canal e compartilhar esse conteúdo que é muito legal com alguém. Lembrando que esse vídeo acaba sendo só um recorte do tema, então aí na descrição do vídeo você vai encontrar um conteúdo complementar e de pesquisa que eu usei para escrever esse roteiro. Dá uma olhada nesses vídeos que estão aparecendo aí na tela, onde a gente já falou sobre temas semelhantes. No vídeo sobre cinema marginal, por exemplo, eu acabo citando também os impactos políticos que fizeram parte do movimento e a influência do próprio cinema novo nesses filmes. Já no vídeo de tatuagem a gente fala também sobre essa cultura dos anos 60 e 70, então vai funcionar bastante como um conteúdo complementar. Eu novamente peço para que, se você não for inscrito, que se inscreva e compartilhe o vídeo, dê um bom trabalho para fazer. E é claro que você também pode comentar alguma coisa, tanto a respeito do cinema novo, quanto a respeito desse vídeo. Mas é isso, eu novamente agradeço pela sua atenção e até mais. Mais fortes são os poderes do povo!